A gente fala agora de saúde, pessoal. Um hospital do Oeste Catarinense acaba de ser habilitado como centro de alta complexidade em oncologia. Ao vivo, o repórter Geovan Petri tem mais detalhes sobre essa novidade. Qual é o hospital, Geovan? Bem-vindo de volta. Pois é, obrigado, Lucas. É um hospital aqui da nossa região, do extremo oeste de Santa Catarina e São Miguel do Oeste, o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, que foi habilitado como centro de alta complexidade em oncologia. Esse trabalho para conseguir a habilitação já vinha desde 2017, porém os trabalhos neste setor já acontecem desde 2018. E por que é importante essa habilitação? Porque assim o hospital consegue recursos através do governo federal e também do governo do estado de Santa Catarina. no hospital, que é referência neste tipo de atendimento ali na região. E o diretor do hospital, o Rodrigo Lopes, ele traz mais detalhes sobre esta conquista do hospital e esta boa notícia para a região. Vamos ouvir. O estado consegue receber esse recurso, de fato, né? Tudo que for faturado passa a receber. E, além do mais, também nós conseguimos aí fazer vários projetos, como o PRONOM, né? São projetos que viabilizam a vinda de recursos para a oncologia, para que a gente possa ainda melhorar ainda mais o serviço de oncologia do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. São recursos importantes. Há previsão também de ampliação do hospital, com aplicação de recursos na ordem de 40 milhões de reais. Obras que devem começar em breve, ainda sem data definida. O hospital, como eu disse, é importante, é referência, porque só em 2022 foram atendidas 300 mil pessoas com a realização de mais de 200 mil exames. Boas notícias aqui para o Oeste de Santa Catarina com esta habilitação. Lucas. Oeste de Santa Catarina Oeste de Santa Catarina